Olá, gente! Bom dia! Quinta-feira, 15 de fevereiro, já está recuperado da festança aí do carnaval. Ô, semana que tá passando rápido, né? Então, bora que o Bem na Hora de hoje está repleto de amor. É verdade, repleto de amor. Nós vamos contar a história de uma família linda da cidade de Urânia. Você não pode perder o programa de hoje, não, viu? O programa, mais uma vez, vai falar de adoção. Eu sou suspeito pra falar desse tema e sempre quando chega histórias de amor que envolvem a adoção, eu fico emocionado. Aliás, preparei até uma música, o Ronan preparou do Toquinho. Olha que linda essa música, né? Vou ao coração, ao que vai chegar. É uma música maravilhosa. Eu fico emocionado mesmo. Hoje, mais uma vez, uma família mostrou que o amor é mais importante que tudo. E você vai se emocionar com essa história. Ah, e claro que como é um tema que gera aí muitas dúvidas, no segundo bloco, eu vou ter a honra de receber mais uma vez aqui no estúdio, o promotor da Vara da Infância e Juventude, que vai mais uma vez esclarecer algumas questões pra você que está aí em casa. Doutor Joel Furlan vai estar com a gente. E se você está querendo, de repente, tomar uma decisão tão importante assim e tem dúvidas, vai mandando as suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp. 18 9 97 30 74 93. Vou repetir. 18 9 97 30 74 93. E também pelo nosso Facebook, ponto com barra SBT interior SP. De repente você vai falar, ah, mas eu queria tanto fazer uma adoção, adotar uma criança. Então, prepare a sua pergunta. Prepare a sua pergunta. E aí, deixa com a gente aqui que nós vamos transmiti-la pro doutor Joel. Tá bom, gente? Ah, sempre nós começamos o programa com alguma nota bacana e tal. E eu tenho essa notinha aqui que eu gostei muito. Olha que legal. Vou contar pra vocês. A Pitbull Merrill, ela tem 3 anos. Seu melhor amigo é um chua-chuá de 8 anos, chamado Taco. Eles, chua-ua, perdão. Chua-chuá, eu falei chua-chuá, tá errado. Chua-ua, de 8 anos, chamado Taco. Eu que errei, viu? Eles se conheceram e moram em um abrigo da Califórnia, nos Estados Unidos. Desde que se conheceram. Tornaram-se amigos inseparáveis. Você tá vendo as fotos aí. A Merrill passou por um grave problema de saúde, aí teve que ser operada. Durante o tempo que ficou doente e correndo risco de morte, o Taco não saiu nem um instante do seu lado. Olha só. E recentemente, a Merrill também provou que Taco pode contar com ela. Tudo começou quando o homem queria adotar a Pitbull. Mas ela se recusou a ir embora sem o seu melhor amigo. Os dois não paravam de chorar. Infelizmente, o homem viu a situação e o amor entre eles. Resolveu adotar os dois juntos. Agora, eles vão continuar a sua jornada. Porém, em um novo lar. Notícias boas, assim, a gente gosta de dar, né? Uma notícia da natureza. Mas muito lindo esse amor. Bom, gente, ser pai e mãe é o sonho de muitos casais. Mas existem mulheres que não conseguem engravidar. E é por isso que adotar acaba sendo uma opção bastante viável. E é claro que isso envolve uma responsabilidade muito grande. Você vai acompanhar uma família que fez essa escolha e traz para todos nós uma lição linda, importante, sobre maternidade e sobre paternidade. Eu quero acompanhar junto com vocês. Vamos lá, para o telão. Adotar uma criança dá carinho, atenção, educação. São tarefas difíceis para todos os pais. E para quem decide ter um filho do coração, a responsabilidade é ainda maior. Mas tudo se vence com amor. Essa é a história deste casal de Urânia, interior de São Paulo. Dona Neuza e seu odoívo se casaram em 1960. Foram mais ou menos sete anos tentando engravidar, até que surgiu a decisão de ter uma filha adotiva. A gente, nós casamos em 1960 e nós não andava tentando a gravidez, mas não conseguia. Porque o problema depois, com exames médicos e tudo, né? O problema era meu. Mas aí surgiu então a ideia da Neuza da adoção. Aí partimos aí para... Vamos lá. Então nós vamos na Santa Casa em Jales. Fomos em Rio Preto, inclusive no Lar das Crianças em Rio Preto. E ela conseguiu arrumar a Adriana para a gente, com 13 dias de vida, né? Ai, muito emocionada eu fiquei, né? De ver. Coração. Nossa senhora. Aquela noite nem dormi direito. E como que a senhora acompanhou toda a infância dela? O que a senhora tem para mim falar da Adriana? Ai, a gente acompanhou a infância dela, né? Como que ela era quando era criança? Para o trabalho? Não, muito esperta. Ela era muito esperta, ela arrumava bastante amiguinhas. Na escola? Na escola também. A Adriana veio como um presente para o casal que construiu a base familiar no amor e nos princípios religiosos. A gente, né, procurou fazer tudo aquilo que era possível dentro das nossas possibilidades financeiras, né? Dar uma educação melhor para ela. Eu acho que o que é primordial, o que é importante na família, é a pessoa frequentar uma igreja. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. E a Adriana, desde pequenininha, de colinho, ela já ia para a igreja. Então ela foi acostumada nisso, né? E graças a Deus até hoje, né? Até hoje ela frequenta a igreja. Então isso aí é um passo muito importante na vida da gente. A igreja, Deus. Desde pequena, a Adriana sabia que era filha do coração. No entanto, na escola acabaram surgindo, por parte de algumas crianças, comentários maldosos. Só que isso não prejudicou a relação dela com os pais. E foi numa conversa, numa briguinha de escola, que uma amiga falou, você pega para criar. Naquela época usava muito esse termo. E eu falei, o que significa isso? E eu perguntei para minha mãe. E até eu lembro que eu estava, assim, num corredor, ela na cozinha. E eu gritei. Eu não fui até ela. Eu gritei dizendo assim, mãe, é verdade que eu sou pegada para criar? E aí ela disse assim, é. Aí ela me abraçou, veio até mim, me abraçou. E aí ela falou, olha, mas lembra que eu te falava que você era do coração? Então, na hora, você fica meio que em choque. Por que eu? Por que eu sou diferente? Por que os meus amigos não são? E quem que é como eu? Então eu comecei a questioná-la. Quais os meus amigos que também eram adotivos? E nenhum. Para a minha surpresa, nenhum. Então eu falei, pronto, eu estou sozinha, né? Sou a única no mundo que é diferente. E até ela falou que não, que Jesus também era como eu. Que ele também tinha um pai adotivo que era São José. Pronto, aí eu acho que aquilo lá avançou o coração. Eu falei, bom, eu sou igual a Jesus, eu sou a única igual a ele, né? E assim ficou. Algumas amiguinhas falavam, né? Aí ela vinha e falava comigo. Falava, mãe, a fulana lá falou que eu não sou filha de vocês, não saí da barriga da senhora, né? Mas então eu falava para ela assim, não, minha filha, mas você fala para elas que você é como Jesus. Você, São José, era pai adotivo de Jesus. Você também é como Jesus. Aí ela ficava toda feliz, porque falava que era como Jesus, né? Como qualquer filha, ela também passou por momentos de rebeldia. Mas a lição de valorizar os pais, independentemente de serem ou não biológicos, não passou em branco. Com a questão, não, né? A revolta era mais com os comentários das pessoas. Mas assim, com essa situação de ser adotivo, nunca me revoltei, nunca... Mas existia, como eu creio que em todos os lares e todos os momentos um filho chega e fala, né? Eu não quero mais ficar nessa casa, eu quero ir embora, né? Muito de rebeldia. De rebeldia, pura rebeldia, né? Então eu também tive isso, sabe? Ah, eu não quero ficar aqui. E achando que eles fossem assim, nossa, estou com medo, e agora ela vai embora, né? Eles simplesmente viraram para mim e disseram assim, tá bom, não quer ficar, pode ir. Não, eu quero ficar. A Adriana é só motivo de orgulho. O único arrependimento do casal é de não ter repetido a dose e adotado pelo menos mais uma criança. Hoje é mais difícil, mas quem não tem, procure e vai no fórum lá, se cadastra, né? Faça o seu cadastramento, porque a burocracia hoje é bem maior. Mas não fiquem sem filhos, não. É a coisa mais, eu imagino eu e a Neuza hoje, já com a certa idade, só nós dois. Mas que felicidade que nós temos. Somos felizes no casamento, na vida matrimonial, graças a Deus. Mas falta alguma coisa. A nossa felicidade não é completa. Completa se tem os filhos. Agora, se puder adotar mais de um, é melhor. Eu deveria ter adotado mais um. Não precisa temer, né? O filho, ele é amado, ele se sente amado. Os pais não precisam temer nada. E o que eu senti foi isso, o amor. Nossa, gente, que história linda, não? Que história bonita. Ô, Adriana, sua história é a minha, viu? Eu comentava enquanto vi aqui a matéria, igualzinha. Eu também fui assim. Descobri quando me falaram que eu era adotivo. Pegou pra criar, como você falou aí. Hã? Era o que se usava na época. Mas que coisa, Adriana. Que lar maravilhoso que você tem. Eu quero aplaudir, aplaudir mesmo. Aplaudir, Dona. Pro seu Odoívo e também pra dona Neuza. E tudo que eles falaram aqui. Você viu? Seu Odoívo ainda foi além. Ele falou, olha, eu fiquei sentindo assim. Porque podia ter adotado mais um. Podia ter adotado mais um. O meu lar estaria ainda mais feliz. Então é uma atitude tão linda, né? Desses dois. Que a gente fica aqui, olha, só tendo que aplaudir. Só tendo que aplaudir. Mas se você pensa que essa história terminou por aqui. E nós mostramos esse amor entre pai e filha. Entre mãe e filha. Esse amor fraterno. Esse amor maternal. Não, não. A nossa história, ela vai mais além. E daqui a pouco, você vai conhecer um pouco mais dessa história. Que lindo falar de amor nessa forma, né? Continua insistindo. Pra você que está em casa, vendo o nosso programa agora. De repente, tá aí pensando. Olha, o Cuernandos tá falando o que eu tava querendo. Não falei pra você. Eu quero adotar alguém. Vamos fazer alguma pergunta lá pro Dr. Joel Furlan. Faça. Ele vai responder no segundo bloco pra você. De repente, você tá preocupada pra saber como é tudo isso. Como é que você faz a adoção. A burocracia que tem. A gente vai resolver esses problemas aí. Daqui a pouquinho no segundo bloco. Tá bom? Então, não perca. Mas agora, você que procura carne de qualidade pro seu churrasco. Oba! Pra aquele almoço gostoso. Aquele almoço especial em família. Você precisa aproveitar os dias de carne mufato. Olha, gente. Tem carne fresquinha, de qualidade, direto do produtor pra você. E muito mais sabor para as suas receitas. Com ofertas arrasadoras e imbatíveis. Ah, do jeito que você gosta. Olha só. Jô, vamos fazer um churrasquinho. Com carne fresca da fazenda. Que vem direto pro mufato. E quinta e sexta é dia de carne. Sempre com muita qualidade e frescor. Com tudo que o campo tem de melhor. Filé de peito, 5,89 o quilo. Acém, paleta, ponta de peito, 7,78 o quilo. Filé de tilápia, cevale, 400 gramas, 11,98. Peixe tipo bacalhau, 19,90 o quilo. Azeite andorinha, 500 ml, 16,90. Arroz pateco, 5 quilos. Clube fato, 8,95. Mufato, faz bem feito. Olha só. Cada oferta, hein? Venha já pro mufato. Não perca mais tempo. É muito mais sabor. É muito mais frescor pra você. Mufato, você sabe. Faz bem feito. Gente, nós vamos agora pro intervalinho. Vou tomar uma água aqui. E depois nós vamos dar uma pausa aqui no B na Hora. E no próximo bloco você vai conhecer a Maria Fernanda. A Maria Fernanda é filha adotiva da Adriana, que você viu na matéria. Tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Eu volto já já. O Califa tá temando, ele falou, não vou colocar a hora. Ah, ele colocou a hora certa, 11 horas e 18 minutos, se você não falar que o Corinthians perdeu ontem. Eu não queria falar por causa da Rayana, que tá triste. Mas o Corinthians perdeu de 1 a 0. O Santos não, ganhou de 2 a 0, porque é um timão, todo mundo sabe. Voltamos aqui com o B na Hora. E vamos continuar mostrando a história de adoção da família de Urânia. Especificamente da Adriana, gente. A Adriana, ela foi adotada ainda criança e depois de adulta, seguiu os passos dos pais. E junto com o marido, decidiu adotar uma menina. Veja só, mais essa história de amor. Vamos lá, Viviane. A adoção é um gesto de amor que pode passar de geração em geração. Além de ser filha adotiva, Adriana decidiu, junto com o marido, adotar uma criança. E formou uma linda família. Essa decisão foi, assim, meio que penosa, meio que sofrida, né? Por quê? Porque todo casal casa, quer uns filhos, quer um, né? E a gente também queria. Só que eu engravidei. Eu tive uma gravidez. Com um mês, eu tive um aborto espontâneo. Então, foi uma gravidez muito rápida. E depois disso, um longo tempo sem engravidar. E aí, começou as preocupações. O que está acontecendo e tal? E eu descobri que eu tinha um problema nas trompas. Mas que nada é impossível a Deus. Mas fizemos alguns tratamentos. E até que um dia, eu te vim, herdei isso dos meus pais. Essa fé. Então, com muita fé, eu pedi a Deus. Qual seria o caminho que nós deveríamos seguir? Porque por nós mesmos, a gente não consegue decidir nada. E ele me mostrou, através da palavra, que o caminho seria a adoção. Fernando também considerou uma boa opção ter uma filha adotiva. E juntos, eles conseguiram realizar o sonho de se tornar em paz. Para mim, essa questão da Adriana adotiva, assim como ela soube pequena, eu também soube pequena que ela era adotiva. E a gente não via diferença nela ser adotiva para outras pessoas. Então, para mim, era um assunto normal. Ela ser adotiva ou não ser adotiva não tinha diferença alguma. Não tinha... Pouco importava isso para mim. Conversando bastante, assim como ela já contou, gera uma vontade nossa a adoção também de uma menina. Caso só tivéssemos menino ou se não tivéssemos filhos. Então, Deus já foi nos preparando, já foi colocando no nosso coração esse dom, essa vontade. Então, adoção para a gente não é nada incomum. É uma coisa natural que a gente vê que é impossível ter um amor maior do que esse de pai adotivo, filho adotivo. É um assunto para a gente muito natural. Ao olhar para aquela bebê pela primeira vez, o casal teve a certeza de que fizeram a escolha certa. Nossa! Nossa! Foi muito incrível. Foi um parto do coração. Meu coração explodiu, sabe? O meu e o do Fernando, né? Explodiu, assim, numa sensação que nunca mais eu acho que eu posso dizer que eu tive. Porque quando essa pessoa chegou com a Maria Fernanda nos braços, ela tinha um dia de vida. E essa pessoa chegou e disse assim para mim, mãezinha, a sua filhinha acabou de nascer. Quando eu a vi pela primeira vez, através do vidro da maternidade, eu bati o olho na Maria Fernanda e falei, é minha, é minha, é minha, é minha filha, é minha filha, é minha filha. Deus vai preparando, assim como a Adriana já contou, nós somos de muita fé, nós somos da igreja. E sempre pedindo a Deus em orações, mesmo quando a gente entrou com o processo de adoção, a gente já começou a fazer mensagem de oração para que, de onde a Maria Fernanda estivesse, onde ela viesse, ela já sentisse que ela tinha um pai e uma mãe que a guardava, que já estava gestando por ela. Que a mãe também, doadora, não se sentisse mal, porque ela estava sendo um instrumento de Deus para nos dar esse presente, para nos fazer paz, né? Então, na hora que eu vi a Maria Fernanda pela primeira vez, meu coração já estava inundado pelo Espírito Santo de Deus com esse amor. Foi bater o olho nela e reconhecer nela a minha filha, reconhecer nela que ela era aquilo que Deus preparou para a gente. Para a Maria Fernanda, hoje com 16 anos de idade, ser uma filha adotiva também é um feliz presente. A menina conta que nunca foi tratada com diferença, nem pelos coleguinhas de escola. É maravilhoso. Foi um presente, eu estava esperando vocês dois lá em cima. Minha base, minha fortaleza, aconteceu qualquer coisa com o AQI que eles estão esperando. Para tudo. A adolescente logo estará prestando o vestibular e com muito carinho pensa na possibilidade de ter a mesma profissão do pai, ser dentista. Eu sempre vejo nele esse amor pela odontologia. Ele sempre foi muito dedicado e... Ai, eu vou chorar. E eu também quero ter esse amor pela minha profissão, como ele, minha tia, tem. Independentemente das escolhas que fizer, a jovem sabe que sempre vai poder contar com os pais. Espero conseguir apresentar para os meus filhos tudo o que meus pais foram para mim. Consegui ser assim como eles foram para mim, como eles são. Avô, avó, pai, mãe e filha. Neste lar, existe a prova de que uma família de verdade não depende de mais nada, além do amor. É isso aí, Maria Fernanda. Pode chorar. Chora de alegria, né? Porque você ganhou uma linda família. Vamos aplaudir essa família maravilhosa. Meu Deus do céu. Que família linda. Maria Fernanda, que gostoso ter um lar, que gostoso ter um pai, que gostoso ter uma mãe pertinho da gente, né? Isso é tudo de bom. E eu quero, doutor Joel Furlan, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Doutor Joel está sempre solícito às nossas chamadas aqui. E eu vou comentar um fato que eu sei que é bem simples assim, bem corriqueiro. De repente tem uma pessoa grávida e depois ela fala assim, ora, quando o meu filho nascer, você quer ficar com ele? Aí você fala, ó, a fulana quer me dar o nenê quando nascer o nenê. Isso pode, doutor? Não, definitivamente não, né? Não pode? Não pode. Isso é crime, é ilegal e pode trazer sérias consequências para a mãe que entregar e para o casal que pegar essa criança. Tá. Então se não pode isso, o que é que pode? Eu quero ser um pai adotivo, eu quero adotar uma criança, o que é que eu devo fazer? O caminho é simples, né? Tem burocracia, mas é simples. A mãe que quiser entregar o seu filho, ela pode procurar o fórum, ela vai receber toda a assistência necessária e orientação para proceder da melhor maneira possível. Sim. Para ela e para a criança. A pessoa que quiser adotar, basta procurar também o fórum, a equipe técnica e fazer uma inscrição no cadastro de pessoas à adoção. Qualquer pessoa pode adotar, qualquer pessoa maior de 18 anos, você se inscreve, apresenta a documentação, faz um curso, passa por uma avaliação e a partir desse momento você se torna apto a adotar uma criança. Tá. Então, quem vai doar e quem vai adotar, o mais importante é passar realmente pelo fórum e fazer isso, fazer essa triagem. Exatamente. Antigamente era muito comum as pessoas registrarem filho como se fosse dele, de maneira informal. Hoje em dia isso não é possível. Se for descoberto, essa criança é retirada da família. E além disso, a grande preocupação que o casal ou que a pessoa tem que ter é que essa pessoa que entregou a criança pode se arrepender. E aí ela vai atrás dessa criança porque ela sabe para quem entregou. Sim. No fórum isso não acontece. Uma vez adotado lá, essa criança não tem retorno para a família em hipótese alguma. Tá. Não pode retornar. Não. Ok. Agora, os pais adotivos, eles podem especificar as características físicas da pessoa, da criança, que eles querem adotar ou não? Sim, isso é possível. Quando você faz o cadastro, existem lá vários itens que são preenchidos. Um deles é o sexo, a idade, se você aceita ou não criança com problema físico, com algum tipo de doença. Enfim, você descreve todas as características. O problema é que quanto mais você especifica, mais difícil fica essa criança, né? Porque nós temos muitas crianças acima de 5 anos e a maioria das pessoas que querem adotar, elas querem beber ou criança recém-nascida. Então, aí dificulta a adoção. Acontece, mas ela é mais difícil. Tem filha de espera hoje para a adoção ou não? Tem. Nós temos em torno de 20 ou 30 casais, né? E de crianças aptas para adoção em Aracatuba, nós temos no máximo 5, porque houve uma agilização muito grande e a definição da situação jurídica dessas crianças foram definidas, né? Mas é importante você estar no cadastro, porque ainda que você esteja não entre os primeiros, pode ser que naquele momento, aquele casal da frente não quer a criança ou não faz parte do perfil e essa criança pode chegar para você a qualquer momento. Uma outra coisa importante também, quem não quiser adotar, pode ser padrinho afetivo de criança acolhida. Isso é extremamente importante. Por quê? Você também se inscreve, né? E você pode ser um padrinho tanto financeiro quanto afetivo. Levar esse adolescente para passear, passar final de semana, festas, ou pagar um curso, pagar uma faculdade, enfim. Ter uma participação com a criança. Exatamente. Olha só, para terminar, que o nosso horário já está terminando, mas eu queria só perguntar o seguinte, e a sua satisfação quando realmente tudo dá certo, que o casal sai dali com a criança, que adota a criança, como é? Isso é indescritível, né? É mais ou menos a emoção que a menina mencionou, né? É toda a equipe do fórum, né? O juiz, enfim. Isso é uma das grandes realizações que a gente tem na vara da infância e juventude, apesar de muitos problemas, essa é a grande satisfação que nós temos. Ah, que bom. Está aí o lado humano da pessoa, né? Obrigado, doutor Joel. Muito obrigado por estar aqui. É um tema que a gente podia ficar aqui debatendo muito, mas infelizmente o nosso horário já terminou. Gente, programa lindo, não é mesmo? O Bem na Hora vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que esteve com a gente. Agora o Marcelo Casagrande está chegando com o SBT Interior, primeira edição. E depois a Mira Filizola com o SBT e você. Muito obrigado a todos. A gente se vê amanhã. Se Deus quiser, até às 11 da manhã. Até!